Oi pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao Fanatic e hoje a gente tá aqui em modo de guerrilha porque acabou de sair o primeiro teaser de Thor 4, Thor Love and Thunder e é um filme que eu tô muito empolgada pra assistir porque a gente vai ter a Thor, né, pela primeira vez em live action então eu resolvi tentar gravar aqui a minha reação pra esse primeiro teaser que é bem curtinho, mas vamos ver se eles já entregam alguma coisa de interessante, então se você ainda não é inscrito no canal se inscreve, eu tô toda semana aqui falando de cultura pop e vamos ver esse teaser eu espero que dê certo aqui a gravação, tá gente, tá tudo no improviso, então se tiver barulho, se enfim se os gatos miarem, é isso aí, vamos lá What the hell? Oh, é isso aí Oh, é isso aí O que é isso? O que é isso? Oh, que lindo O que você acha que você gosta? Memories! Oooo! Não every girl has a plan. Oooo! Ai meu Deus! Ela apareceu! Socorro, desculpa. Deixa eu ver de novo. Ai que linda! Meu Deus. Ai Socorro, nem se tá gravando direito. Eu espero que sim, espero que esteja focado. Bom, vamos lá. Ai que legal. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho sobre esse teaser. Vizinho hoje resolveu dar umas batucadas. Então vocês me perdoem, por favor. Depois de tudo que o Thor passou em Guerra Infinita, Ultimato, ele tá nessa busca pra se Reencontrar, né? Eu acho que isso é muito interessante porque o Thor, Ele sempre foi um personagem muito preso Às expectativas de outras pessoas E o destino, né? Por ele ser o herdeiro de Asgard E tudo mais. E eu acho que a gente finalmente vai poder focar nesse outro Aspecto, né? Do que ele realmente quer. Qual caminho ele quer seguir. Eu achei muito bonitinho, né? De ter essa cena de abertura Mostrando ele crescendo, né? E sempre correndo. Ele relembrando, né? Sobre como as mãos dele Sempre foram muito usadas pra batalha E que ele quer repensar sobre isso, né? Então eu achei bem legal A gente realmente nesse primeiro teaser Que é muito curtinho, muito rápido Mas só pra reintroduzir esse personagem E o estado mental que ele vai estar, né? Nesse novo filme. Os Guardiões da Galáxia apareceram bastante A gente já sabia que eles iriam estar nesse filme Mas achei que eles apareceram muito já nesse teaser Então acho que dá pra gente supor Que a participação deles Realmente vai ser muito significativa Dentro do filme de fato. Tem um momento que a gente consegue ver a Valkyria, né? Ela tá ali de terno e gravata No que parece ser alguma reunião oficial ali Do governo, alguma coisa do tipo Deve ser, provavelmente, referente à nova Asgard, né? Então vamos ver o que vai ter de trama envolvendo isso Pra quem não sabe Um tempo atrás rolou uma entrevista com o Russell Crowe E ele soltou que ele iria interpretar Zeus neste filme E aí a gente tem um take aqui Que mostra uma estátua, né? De um cara com um raio Que obviamente remete a Zeus, né? Num lugar que me parece realmente o Olimpo Inclusive antes disso também Tem uma imagem, né? De um cara pegando raio e tal E o perfil dá pra reconhecer Que é realmente o Russell Crowe Só que com o cabelo mais comprido e tudo mais Então vamos ver como que isso vai estar relacionado A jornada do Thor, né? Essa presença de outros deuses, né? E pelo amor de Deus A Natalie Portman de Thor Gente, puta que pariu Era isso que eu queria Brasil Era isso Eu estou 100% pronta pra essa mulher Eu gostei muito da história, né? Da Jane como Thor nos quadrinhos Pra quem não sabe Nos quadrinhos, né? A história da Jane se tornar Thor Tá muito envolvida com ela estar doente Dela estar lutando contra um câncer Então como que eles vão equilibrar esses dois climas, né? Uma história tão dramática Com uma doença tão terrível Com esse clima leve da Marvel, né? E também do próprio Taika Que é um diretor muito engraçado e tudo mais Então estou bem curiosa pra ver como que isso vai acontecer Não estava esperando que a Jane já iria aparecer Realmente full caracterizada nesse primeiro teaser Achei muito foda Amei Acho que ficou linda Perfeita Estou muito, muito, muito empolgada Amei a música também Realmente combina muito com toda a vibe e estética desse filme, né? Que já tem esse logo que é super de banda dos anos 80, né? Então trazer o Guns N' Roses é perfeito Combina demais E é isso, cara! Olha, eu estou muito feliz Gostei bastante desse primeiro teaser Já é um dos filmes da Marvel que eu estou mais empolgada pra ver esse ano, né? Então esse teaser realmente só me empolgou ainda mais Não vejo a hora de ver essa mulher pegando o martelo numa tela de cinema Vai ser incrível, vai ser tudo Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse teaser Se vocês também estão empolgados pra Thor Love and Thunder E a gente se vê no próximo vídeo Não deixa de se inscrever no canal, por favor, me ajuda aí Deixa um like se você gostou também Me segue nas redes sociais E a gente se vê no próximo Tchau! Tchau!